Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo e obrigado sempre pelos elogios, pelos comentários e tudo. Hoje a gente vai ver uma nova Canon de 18 megapixel, 4 fotos por segundo, Full HD e um screen Live View atrás ali de 3 polegadas. Essa câmera tem esse sensor APS-C aqui, 403 gramas, que é bem levinho e fora do Brasil vai custar 600 dólares, né? Com essa lente aqui a 18-55 aqui com um estabilizador de imagem agora, né? Acho que todas as lentes hoje em dia vão vir com estabilizador agora. Então essa câmera aqui é bem pequenininha, ela parece bem compacta e parece bem boa, né? Tem 18 megapixels e a resolução dela é do mesmo tamanho que a da Canon 1DX aqui, tem 5184 pixels por 3456 pixels. Então a imagem diz aí que é tão boa quanto a da 1DX, que também é a que tem esse menor tamanho da imagem, né? Aqui é uma foto dela aqui e parece bem boa, né? Não muda muita coisa assim e aí aqui tem as especificações dela, depois eu coloco esse link lá nos comentários do vídeo ou então no blog hoje em dia lá, que agora nós temos o nosso blog, né? Então provavelmente eu coloque lá no blog também isso pra vocês darem uma olhada nessa nova câmera aqui, né? A Laika também lançou essa nova aqui, ó, a nova Laika C que é C de compacta, né? E foi desenhada pela Audi, né? Foi ajudado a desenhar, né? Assim, essa parte da câmera aqui que é fininha e tudo, né? Essa câmera também é boa aqui, ela é 12 megapixels, né? É uma lente aqui mais ou menos equivalente a 20 por 200 milímetros, equivalente numa BSLR e é das câmeras compactas e daqui pra frente as câmeras todas vão se compactar cada vez mais, né? Essa aqui também é uma câmera bem bonita e hoje, ó, deixa eu colocar aqui também, ó, achei aqui, tinha um anúncio de uma Nikon D7100, né? O DX, e foi remanufaturado pela Nikon essa câmera tá custando 979 dólares aqui nessa loja da Adorama e sei lá, né? Pra quem pode comprar nos Estados Unidos ali que tem facilidade porque eles entregam endereços lá, né? A câmera tá bem barata, né? E pra terminar aqui eu vou mostrar um software que depois eu vou colocar esse vídeo ali, né? E esse novo software aqui, ele pega de uma fotografia você faz a marcação dela e ela destaca esse, isso que você marcou aqui dentro dessa imagem, né? E deixa ela 3D e deixa ela 3D em todas as formas, né? Vou ligar um pouquinho aqui esse vídeo aqui pra vocês verem aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ele é bem facinho de fazer, né? Deixa eu colocar mais pra frente aqui, ó, que aqui mostram várias de como ele faz, ele só medir, ó, o tubo e aí é só esticar o tubo pra trás, que ele faz automaticamente e começa a movimentar esse objeto que você separou dentro, que ainda cria sombras e tudo, né? Você pode criar sombras, né? E é o software, assim, o mais simples que tem, é o mais simples, assim, é o mais simples de se fazer e esse software não saiu ainda, né? Mas ele logo vai sair, então, na hora que sair esse vídeo aqui na hora que sair esse software, vai ser, assim, uma revolução na fotografia também, né? Porque em montagem agora vai ser muito mais fácil de se fazer, né? E vai ter, assim, uma, sei lá, assim, ele tem vários formatos aqui, mudando o formato da garrafa e aqui, nesse caso aqui, eles estão copiando peças aqui, girando e montando essa outra cena aqui e com reflexo e tudo, né? E assim, de uma forma mais simples possível. Então, o software hoje em dia, né? O negócio tá ficando, assim, bastante bastante avançado e complexo e cada vez mais, assim, essa fotografia aí vai ser mais fácil de se manipular, né? E cada vez mais fácil mesmo, né? Só a fotografia ali, a gente pode mudar tudo ali agora na fotografia, inclusive a cena ali. Inclusive a cena a gente pode deixar em 3D e fazer um movimento 3D em toda a fotografia, aqui, aumentar, diminuir o tamanho das peças, mudar o formato, trocar peças. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tinha um aqui que era bastante interessante aqui, que dava para você mexer nas peças. Esse aqui, ó. Nesse aqui, você desenha essa fotografia com esse jogo aqui, que esse é um brinquedo, né? E a partir desse movimento que você faz, você pode jogar com o brinquedo aqui, porque ele fica móvel e acaba deixando uma imagem estática, móvel e em pedaços ainda, né? Que eu posso fazer uma animação com essa forma estática. Aqui ele tá mostrando como montar um pedaço de uma peça em cima de outra peça, né? E encaixar, de deixar direitinho e é só poucos cliques ali você consegue fazer essa montagem aqui. Talvez precise um pouco mais de treino ali, né? Para deixar essas marcas menos visíveis, mas não é difícil de fazer e é uma coisa bastante simples e que vai acabar revolucionando a fotografia também, né? Essa parte do software na fotografia, né? Da montagem e coisas assim. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo hoje e clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Muito obrigado e até a próxima aula.